Música Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da série de Monster Hunter Rise Galera, eu tô aqui com essa armadura estilosa aqui, ó, de cowboy Armadura completa do Great Rogue, ela é muito bonita essa armadura Sempre achei ela bem bacana desde a terceira geração, né? Vamos lá, aqui ó, como vocês podem ver, armadura completa nela, galera A gente tem aqui, extensor de esquiva, né? Que é uma esquiva que eu gosto muito Aumenta a distância da esquiva, né? Bem simples Ataque de veneno 1, né? Que no caso aumenta o poder de ataques com elemento veneno O poder de ataque elemental tem limite máximo, exatamente Vamos lá Aumento de munição, né? Aumenta a capacidade de fuzilar Existe um limite também nessa capacidade Mais ataque de veneno e mais extensor de esquiva No final, ele fica bem bacana, né? Aqui nós temos também a... do talismã, que eu não alterei ainda, né? Eu tô utilizando aqui o véu venenoso, né? Que foi feito aí também com partes do Great Rogue, né? Essa charge blade, muito bonita, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Bem bonito o design, né? E a corujinha também é bonita, né, sua linda? Vamos lá, galera, vamos partir pra quest? Vamos lá caçar um Royal Woodruff O Sr. Esponja, né? O Bob Esponja do Monster Hunter Vamos lá atrás dele, então Tá aí, ó, vamos caçar um Royal Woodruff Vamos ali comer um dango, né? Pra animar um pouquinho a caçada Como sempre o mesmo dango Tô esperando liberar mais dangos, na verdade Pra poder fazer uma outra configuração ali, né? Mas vamos lá, vamos partir pra caçada Essa caçada vai ser bem tranquila, né? O Royal Woodruff Eu vou deixar vocês aí com a apresentação dele O Royal Woodruff O Royal Woodruff E aí, galera, esse daí é o Royal Woodruff, né? O adversário... Nossa, até esqueci a palavra ali É Juboso, né? É o que tem uma bela de uma juba Então vamos lá Vamos atrás do adversário Juboso, ele tá lá embaixo, lá, ó Dá pra ver ali no mapa, já A localização dele, né? É... Eu vou aqui por cima Provavelmente eu vou trombar ali com O Great Rog no caminho, né? Aí vai lá, vai falar E essa armadura aí, hein? O que você andou matando... Olha ele ali, ó Nós andou matando meus familiares pra fazer essa armadura aí Se bem que foi bem tranquilo, né? Pra fazer armaduras e arma Tá bem tranquilo aqui no Monster Hunter Rise Então eu não precisei utilizar muitas... Muitas caçadas ali, né? Beleza E... Tá ali pra cima Na verdade, eu acho que é subindo aqui e descendo, né? Ou ele tá por aqui mesmo? É, foi o que eu imaginei É, foi o que eu imaginei Deixei aqui as capas, né? Guardpoint Agora, galera Eu vou utilizar A segunda skill, né? No caso Eu troquei ela E agora eu tô com essa do Axe aqui, ó É bem bacana essa do Axe aqui E o bom é que... Meu Deus Eu ia falar que era bom E acabou sendo ruim pra mim Nossa, tá dando muito dano nele Esse golpe novo dele Certo Ó, isso aqui eu tenho que segurar o botão, ó Cancelado Guardpoint, né? O legal da Charge Blade é que dá pra você fazer uma luta bem... Bonita, né? Cadenciada, diria também Certo Muita calma nessa hora Ó, eu já vou lá embaixo já É, ele não tá deixando eu fazer muita coisa Eu tô tentando Beleza Beleza É, realmente essa arma tá dando muito dano Uma coisa que eu achei estranha é que eu peguei essa arma justamente por causa do Poison Mas eu não tô vendo ele com o Poison, né? Até porque eu tô soltando só o Cap'la, né? Guardpoint A afiação já abaixou bastante Tentei na guardpoint, não deu Ó, agora sim ele tá babando ali, ó Agora ele tá com o Poison Aproveitar que ele focou meus F-Line Quer dizer, meu F-Line e meu E meu doguinho também, né? Opa Deixa eu carregar Guardpoint Vamos lá É, eu sabia que já tava chegando, né? Tá, o tempo dos monstros, ele tá um pouquinho diferente de alguns golpes, né? Esse... Esse golpe dele mesmo tá um golpe Tá um tempo um pouquinho diferente Tá aí, tá indo embora Eu vou carvar o rabo dele porque eu não finalizei a armadura dele ainda Eu preciso da armadura dele, né? Vamos carvar o rabo, pegar esse Shiny que tem aqui Vamos lá, pega o Shiny Vamos chamar aqui o Pankadog E vamos atrás do Royal Odroff Nossa, ele foi pro... Ah, ele tá lá embaixo, lá, ó Acho que não foi tão longe, não Vamos lá, vamos chegar já na voadura Nossa, conseguiu pegar rapidinho Tá, eu queria ativar, mas como ele tá olhando pra mim, não é uma boa ideia Agora dá, ó Agora vamos ativar Certo Ó, quando pega na esponja mesmo, dá bem mais dano, né? Vamos lá Vamos serrar o bicho no meio desse jeito aqui, ó Agora vamos descarregar as capas Não, não deu tempo Ele soltou o golpe novo dele e eu esqueci que ele vai pra frente, né? Eu pensei que ele ia ficar parado batendo em volta Ué, não pegou meu guarda de ponte agora? Agora eu não entendi porquê Mas tudo bem, vamos lá Agora pegou Beleza Ele não deixou, ele virou Eu ia cancelar aqui, ó Jogar pro... Pro nosso escudo, né? Guard de ponte Tá, eu não queria mudar, mas ele acabou mudando, né? Nossa Tá fogado, hein? Não, vamos bater nele direto aqui, vai Guard de ponte Deixa eu tomar cuidado aqui, minha estamina tá bem baixa Tá aí Por isso que ele tava daquele jeito, né? Batendo porque ele ia não bater bastante Porque ele já tava sendo finalizado mesmo, né? E pelo que eu vi aqui, acho que eu peguei uma arma Mesmo ela sendo nível 2, ele é bem forte contra ele Porque ele tem uma... Ele tem fraqueza contra fogo, né? Mas essa arma aqui, ela é de poison E o meu 7, ele tem poison mais 2 Então eu acho que ele pegou aí pelo menos umas 3 vezes Eu não fiquei prestando atenção Mas acredito que ele deve ter pego umas 3 vezes mais ou menos o poison aí nessa caçada, né? E é uma arma bem bonita num 7 bem bonito, né? Eu acho muito bacana esse 7 aqui do Virtuog Tanto o masculino quanto o feminino, né? Acho que eles são bem bonitos mesmo É uma pena que no Portable Thurge Ele não tinha umas skills muito bacanas, assim, pra gente avançar, né? Mas essa aqui até que tá bacana No low rank, né? Pegar uma arma de poison aí, você consegue Colocar pelo menos aí umas 3 vezes aí na caçada Até que foi uma quest tranquila, né? Eu não esperava menos de um Royal Odroth A gente tá no começo ainda, né? Provavelmente ele vai dar trabalho só quando tiver no High Rank mesmo, né? Aí pegamos aqui a Crista do Royal Odroth também E é isso, ele morreu Justo com o Super Amper de Ataque ali, né? Que é o ataque mais forte da Charge Blade Não sei se tem alguma variação aqui Tem aquele Super Amper que a gente não pegou ainda Que ele dá no alto, né? Eu não sei se aquele lá é mais forte ainda Mas até onde eu sei, esse aqui é o ataque mais forte da Charge Blade Olha, eu completei uma missão opcional Missões opcionais Não sei se eu expliquei ainda Mas a gente pega aqui, ó Pega aqui com a Rinoa, né? Missões opcionais E aqui no caso, caça, né? E eliminação Eu tô sempre levando esses dois Porque eles dão esfera de armadura Por isso é muito bom pra evoluir aí A armadura que vocês quiserem fazer upgrades, né? Mas eu não vou estar fazendo upgrades Galera, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado da caçada Royal Odroth Cachorro, sai da minha frente Cachorro é muito Robert, mano Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Nos vemos aí no próximo episódio Falou, pessoal Fui! Fui!